E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, dessa vez trazendo um jogo de celular também e deixa eu só botar o meu nome aqui pra confirmar. E beleza, o jogo de hoje é Mobile Legends, que é tipo League of Legends, sabe League of Legends de PC? Então, escolher gênero homem, confirmar, que é tipo League of Legends basicamente, sendo que em versão celular, vamos ver aqui, Mobile Legends. Algumas pessoas já haviam me recomendado, eu nunca joguei, então eu falei, por que não dar oportunidade pra esse jogo, né, ver como é que esse jogo é, se ele é bom, se ele é bacana. Bom, ligar o Viva Voz, a gente pode ligar também, tava dizendo aí, comunicar com os amigos e etc. Pelo menos eu acho que é igual League of Legends, né, ou pelo menos lembra muito League of Legends. Seja bem-vindo ao Mobile Legends 3 Minutos Tutorial e ganhará Herói Permanente. Mano do céu, o jogo tá dublado. Tente deslizar o joystick, mova seu servo ao redor. Mestre, o inimigo está atacando, mate-o rapidamente. Muito bem, mestre. Toque para lançar a bomba malé. O servo foi atualizado. Toque para lançar o projétil a vácuo e causar dano físico aos inimigos. Bom trabalho. Você recebeu muito ouro. Seu servo alcançou o inimigo. Excelente. Vamos continuar. Que massa, mano. Mano, eu fiquei até calado porque o jogo tá legendado, véi. Esse torre de defesa está sendo atacada. Acabe com os inimigos. Impressionante. Seu servo já alcançou o meu ultimate ataque destrutivo. Causou danos aos inimigos da linha. Servo inimigo em cena. Livre-se dela. Ha, beleza. Mano, isso é muito League of Legends. Muito massa, muito massa. Destruí a torre. A base inimiga está à frente. Destrua para obter a vitória. Beleza. Cuidado. Não tente derrubar uma torre sozinho. Seus cães... Bom. Mano, que sensacional. Eu tenho que dizer. Esse jogo me surpreendeu. Esse jogo tá me surpreendendo massa demais, velho. Mobile Legends. Pela primeira vez, um jogo me surpreendeu ao extremo, velho. Juro a vocês. O jogo é dublado, na verdade. O jogo, além de ser dublado, a jogabilidade, pelo pouco que eu vi, é massa. E também... Confirmar. Beleza. Agora vamos tentar uma verdadeira batalha. Você está pronto? Beleza. Ó. Mano, isso aqui é muito massa, né? Bom. Como eu tava dizendo, eu achei muito bacana. O termo de legenda tá tudo em português e tudo mais. E... Só é vocês pesquisarem aí, galera. No... Da Play Store de vocês. Mobile Legends. É muito bacana. Parece até que foi feito pelo próprio League of Legends, sendo que versão mobile. Ou se foi, né? Eu não sei. Se foi, eu chutei e incrível. Mas vamos lá jogar uma partida online agora. Seja bem-vindo a Mobile. Três minutos dos oriais. Beleza. O campo de batalha é dividido em três pistas. Toque aqui para comprar o item e toque aqui para ver o item. Escolha qual caminho você deseja tomar. Eu vou pelo meio. Eu acho bacana. Eu vou pelo meio. Beleza. Muito bacana esse jogo, velho. Bom. Obviamente isso aqui é igual ao League of Legends. Beleza. Eu matei um inimigo ou foi o robô? Bom, por enquanto é tudo... Bom, preferi ir no mid porque como a gente está enfrentando apenas... Beleza. Eu vou derrotar a escuridão. Beleza. Está travando um pacas agora. Consegui derrotar um inimigo. Está travando um pouco. Eu vou ver se depois dá para diminuir os gráficos. Está travando bastante até. Ai, droga. Cadê eu? Nós podemos fazer isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Um inimigo que já foi destruído. Será que tem como diminuir os gráficos, velho? Bom, eu vou tentar depois... Olha aí, configuração. Aqui, gráfico. Bom, estou diminuindo aqui os gráficos. Tá, eu vou diminuir os gráficos para ver se isso vai melhorar. Aê. Matei de novo. Mano, está travando um... Que chato, velho. Estava muito massa rodando de boa, velho. Sendo que agora está travando muito. Bom, obviamente, como é contra... Contra robô, foi fácil. Eu vou ver se jogo um PVP. Retire o cristal inimigo de uma só vez. Bom, beleza. Foi fácil. Foi fácil. Foi contra robô. Ganhamos, obviamente. Bom, estava travando muito, na verdade. Eu não sei... Para poder diminuir mais ainda os gráficos. Mas, enfim. Lembrando que ele é um jogo leve. Ele está travando aqui porque eu estou gravando. Tá, galera? Então, vocês têm que levar isso em consideração. Quando eu estou gravando, eu perco muito o FPS e tudo mais. Bom, obtei a medalha, tal, 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 tal. Você foi excelente no tutorial. Aqui está o novo herói Zilog. Mestre, você completou a prática da batalha real. Agora é hora de lutar com os outros mestres pela supremacia. Beleza. Agora sim a gente vai jogar online com outras pessoas. Vamos ver se eu consigo jogar. Bom, quero continuar jogando com a mesma campeã. Nós podemos fazer isso. Deixa eu ver aqui um outro campeão. Tá, por enquanto eu vou ficar com ela. Confirmar aqui. E esperar agora os outros jogadores, né? Bom, eu diminui os gráficos. Eu vou ver se consigo ajeitar depois. Porque ele está travando muito. Porque ele está travando muito, como eu disse para vocês. Eu fui dar uma olhada ali, desculpa aí. Bom, vamos lá agora, né? Bom, obviamente, como vocês podem ver, o meu nome está o Idiota Games ali, ó. Já tem gente de Laila, tem gente de Alpha. Eu acho que eu era para ter pego outro personagem, mas beleza. Está tranquilo. Eu vou ver se consigo ir no meio. No meio eu acho que é uma vantagem melhor para mim. Mas vamos ver. Bom, todos os personagens têm 50% para carregar. Dica, cuidado com as torres. Elas causam grandes danos a você. Tente deixar os lacaios. Bom, está travando ainda. Deixa eu ir aqui em configuração. Altura da câmera baixa. Número de danos ligado. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Display de alta qualidade desligado. Eu vou desligar também para deixar tudo com a qualidade inferior. Botão de vibrar, tal, tal, tal. Beleza. Bom. Eu vou ver se posso ir no mid, no meio, no caso, né? O cara veio atacar a gente assim do nada. Vamos ver se consigo agora dominar aqui a matar. Beleza. Pelo jeito a gente já vai conseguir derrotar aqui a torre. Eu consegui destruir a torre, na verdade. Vamos agora só pegar os minions. Beleza, a gente conseguiu matar alguém. Beleza. Eu vou guiar a gente para a escuridão. Beleza, alguém está precisando de ajuda ali no mid. Bom, vou continuar aqui no mid, para ver se consigo matar mais, né? Aê, matei. Matei o cara, velho. Beleza, estou jogando... Está fácil, está fácil. Está muito fácil, está tranquilo. Vamos destruir essa torre agora. Consegui liberar agora o poder supremo, que no caso é a ult. Matei de novo o cara, velho. Soltei minha ult e matei o cara. Ai, droga. Bom, vou voltar agora um pouquinho, né? Eu estou nível 5. Eu não sei se dá para ver os outros heróis da gente. Matei de novo o cara, velho. O cara não desiste. Beleza, eu fiquei muito forte já nesse jogo. Aff, velho. O ruim é que está travando enquanto eu gravo. Mano, é muito bom esse jogo, velho. Muito bom mesmo, velho. Vamos ver se consigo agora. Avançar mais. Tá, eu acho que agora eu consigo destruir a torre. Não. Ai, quase ia recebendo dano da torre. Comprando aqui os poder. Tá, eu vou destruir logo essa torre. Pronto. Vou destruir logo essa torre aqui. Matei de novo. Eu dei mega kill, velho. Consegui matar o cara também. Bem, apesar que está travando um pacas. Infelizmente não dá para gravar para vocês esse jogo. Por causa... Bom, vou continuar aqui para ver se consigo... Nossa, está travando demais, velho. É uma pena. Eu vou destruir a escuridão. Uma pena mesmo que... Que está travando. Bom, basicamente esse jogo está ganho. Bom, então basicamente esse jogo está ganho. Esse jogo é incrível. Para quem gosta de League of Legends e não quer... Recomendo aí. Tá? Nossa, está travando demais. Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse jogo me surpreendeu. Ele é sensacional. Dublado. Para quem gosta de League of Legends... Eu já joguei muito League of Legends. Com certeza vai amar esse jogo. Ficou travando muito por causa do programa que eu estou gravando. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like nesse vídeo para eu estar trazendo mais vídeos. Não esquece também de clicar no botãozinho de se inscrever. Se é a primeira vez de vocês aqui no meu canal. Clicou no botãozinho de se inscrever, galera? Não esquece de ativar a notificação. Bom, aqui vamos ver loja. O que é que tem na loja? Bom, aqui a gente dá para comprar vários outros... Mano, esse jogo é sensacional. Gostei, gostei. Quem sabe eu trago mais partida do jogo aí se vocês quiserem. Para vocês. Como eu já joguei League of Legends, então acho que facilitou muito para mim. Então é isso. Grande abraço. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend